Quem colapsa a função de onda, a centelha divina. E todo esse passo a passo que eu fui trazendo a tua consciência a passar era entender o juiz, o julgamento, é a polaridade sombra da nossa centelha. Então, enquanto eu estiver nessa frequência de ser o juiz, de achar que o outro lá fora vai ter o conhecimento que eu tenho, vai ter o mesmo feeling que eu tenho, a mesma competência que eu tenho, é contrário à minha centelha, porque a minha centelha, ela entende que as pessoas são como elas são. Claro que todo mundo vai melhorar. Eu estou, todo mundo tem que melhorar. Eu estou avaliando a minha postura perante a como eu enxergo a dificuldade ou o limitador do outro. Eu incentivo ele a crescer ou eu julgo ele? E pioro ele? Então, é contrário à minha centelha. Se quem colapsa a função de onda é a tua centelha divina, é a fonte criadora, é a consciência maior, é ela que colapsa. Então, significa, olha o que o Clayton disse aqui explicado, ele pode complementar depois que vai ficar muito legal. Todos os teus sonhos, aquilo que você quer, a prosperidade, ser milionário, ser rico, ser bilionário, ser próspero, ou apenas não me preocupar com o dinheiro. Essa também já foi a minha, o meu sonho. Era ter prosperidade, ter estabilidade financeira, não precisar me preocupar no final do mês com contas para pagar. Esse foi um dos meus grandes sonhos, né? Se isso é o meu sonho, isso tem que estar alinhado com a minha centelha divina. Precisa ser o sonho da minha centelha divina. Precisa ser o sonho do Criador, estar em congruência com todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu preciso alinhar o meu sonho, a minha intenção, o meu desejo com a minha centelha. É como se eu olhasse um outro eu, um eu divino, um eu perfeito dentro de mim. E eu pudesse perguntar o seguinte, esse meu sonho de ter estabilidade financeira, de não me preocupar, de ser grata por tudo que está chegando, está alinhado com o desejo do Criador? É claro que está. Por quê? Porque aí você pode se fazer uma única pergunta, e essa pode ser a pergunta de um milhão dessa live. Se essa pergunta, com aquilo que eu falei, valer um milhão no teu download, você vai sair colocando no comentário, esse evento valeu um milhão, essa palestra da Elaine valeu um milhão. Como é que você sabe se está alinhado com a tua centelha divina? Para mim, esse é o ponto de encerramento aqui dessa palestra. Basta você se perguntar, o meu desejo prejudica alguma pessoa sobre a face da Terra? Ponto. Vamos supor que você queira ficar com uma pessoa casada. Já me perguntaram isso. Ou então, que você queira ficar com um dinheiro que não te pertence? Ahá! Esse sonho, a minha intenção, prejudica alguém sobre a face da Terra? Sim, alguém vai ser prejudicado. Então, não é o desejo da tua centelha divina. É do teu ego. Uau! Valeu um milhão esse download? E eu vou te ensinar isso. Quando eu vou num evento, agora eu vou num evento em Miami novamente, agora em dezembro, quando eu entro nesse evento eu penso o seguinte, cada grande ficha vale um milhão. Cada grande ficha que caiu aqui vai valer um milhão na minha conta bancária, meu banco quântico. E eu saio desse evento com 10 milhões no banco. Eu saio com 100 milhões no banco. E eu já fui num evento do Tony Robbins, que eu saí com um milhão no banco. Uma grande ficha que caiu. E eu até hoje, eu lembro, foi uma só, porque eu faço universidade de Tony Robbins, então eu vou todos os meses pra algum local do mundo no treinamento dele. E nesse evento foi só uma. Foi só uma grande ficha que me sacudiu, que fez com que eu mudasse a minha frequência. E eu pensei, olha o meu pensamento, eu precisei atravessar o oceano pra buscar apenas essa informação. É isso, não importa onde a informação estiver, não importa onde essa informação de um milhão estiver. Quando eu tenho uma pergunta, quando eu tenho um desejo, o universo vai me colocar de frente com essa resposta. Talvez seja aqui hoje. Talvez você já recebeu, não importa, talvez foi o evento do Clayton, talvez foi o evento da Elaine. Todos nós estamos trazendo a resposta para o mundo. Por quê? Porque hoje são um milhão de perguntas de pessoas todos os dias. E quando você tem uma pergunta interna, o teu inconsciente trabalha 24 horas por dia pra trazer a resposta. e eu atravessei o oceano pra fechar a grande pergunta, que foi a pergunta do meu livro. E foi só um download que eu fiz num evento de quatro dias. Eu aprendi muita coisa, mas foi o download de um milhão. Puf! É isso aqui. Uau. Então, você vai calcular também se isso foi o download de um milhão. Então, como que você sabe se o teu sonho está alinhado com a tua centelha? Basta você perguntar, o meu sonho prejudica alguma pessoa perto de mim ou da face da terra? Impacta, prejudica algum ser humano? Se prejudica, é do teu ego. O teu ego é quem? É o teu interesse pessoal. O teu ego é o teu ego é o teu ego. E aí, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pra receber todas as novidades. Um beijo!